É, estamos aqui debatendo aqui, eu tô perguntando a produção, o Rava, gente, foi pena, gente, foi pena, o debate continua, né, e depois eu vou até olhar o lance, ver o lance. Ô, Túlio, a parte boa do pênalti é que o Neneca pegou. Sim, exatamente. Imagina, imagina o Diego Alves nesse momento que pediu uma milha pra renovar pro Flamengo, ver o moleque pegar, né, um tirambaço desse ali embaixo do gol, né. Mas segundo informações ele vibrou pra caramba com a defesa, né. Vai vibrar, lógico, faz parte do time, mas já é bom ele repensar a pedida dele, né, como o Kika falou no Twitter. Ele vai falar... O quê? Ih, caiu. Ih, o Nazário se empolgou, se empolgou o Nazário. Dílio e o microfone. Tá mudo o Nazário. Mutou o microfone de emoção. Voltou, Nazário? Foi a produção, foi a produção que mutou o Nazário? Acho que não. Produção, você mutou o Nazário, produção? Não, a produção tá falando que não, falou que não, não tô mutando não. Nazário, conclui o que você tava falando, Nazário. Então, é... Eu nem sei o que tu tava falando, mas... Você tava falando do Diego Alves. Ah, é, o Diego Alves. O Diego Alves, ele podia falar o seguinte agora. Alô, Braz, sabe aquela mamilha? Vamos fazer o seguinte, bota 350 pra gente fechar e ficar todo mundo feliz. Meu irmão, o Nenê que tá pegando tudo, parceiro. Não passa nem sinal de Wi-Fi. E o César deve tá assim, ó. Puta merda, maluco. Olha só, cumpadre. O César deve tá falando assim, tô fora do Flamengo. Ah, com certeza. O Kika, o Kika no Twitter, disse que o Diego Alves tem que aceitar qualquer proposta do Flamengo, porque ele vai ser o reserva mais bem pago da Série A. Verdade. Eu vou levantar o debate agora, né? O Nenê, na minha opinião, foi o brabo do jogo, né? Depois eu vou até perguntar a vocês. Se destacou não só com o pênalti, fez grandes defesas também durante a partida, em oportunidade do Atlético, grandes defesas. Tem demonstrado ser um grande goleiro. E hoje, porra, não tem nada contra o Diego Alves. Considero aí um dos líderes do elenco, um cara que fez e tá fazendo história no Flamengo, porque ele não deixou o Flamengo. É um goleiraço também, nível Europa, pegador de pênaltis também. Mas hoje, tá? Pra mim, na minha avaliação, na minha avaliação, o Nenê que é titular do Flamengo. Na minha avaliação. Eu acho que o Diego Alves, ele vai ter que buscar de novo esse espaço dele, tá? O quinto também, eu acho que é bom. Quem ganha com isso é o Flamengo. Você vai ter dois goleiros de alto nível, alto nível, né? Ali, Nenê e o Diego Alves. Acho que o César é carta fora do baralho pro Flamengo. Eu acho que agora, com esse surgimento do Nenê, Nenê que é um jogador que, sei lá, Flamengo tem que negociar ou vai ficar ali de terceiro goleiro mesmo e se contentar com isso até o fim da carreira, né? Não sei nem como é que é a situação contratual dele. Então, eu vou perguntando também pra galera do chat. Diego Alves ou Nenê que é titular do Flamengo? É Mari, você. Nenê que é titular ou Diego Alves? Nesse momento, inclusive, depois do jogo de hoje, né? Já vem numa boa sequência. Hoje é o nono ou décimo jogo do Nenê. Décimo jogo. Décimo jogo do Nenê. Então, ele merece a titularidade por tudo que ele tá fazendo, cara. E não é um tudo pouco, não. É um tudo muito, sendo bem redundante. Pelo que tem passado, jogos difíceis, defesas milagrosas, defesas que fizeram com que o Flamengo ganhasse pontos, como hoje, saiu com a vantagem graças à atuação dele. Vamos lembrar aqui também a falta que o Walter cobra e ele seguro também defendeu. Então, assim, não é qualquer garoto que sai da base, era a quarta opção, vai pro time titular da forma que tanto o Nenê quanto os outros jogadores da base foram e consegue manter esse rendimento, né? Essa tanta pressão, jogos difíceis, libertadores, brasileiro, agora a Copa do Brasil, entendeu? Então, assim, não é qualquer jogador da base que consegue ter essa força mental, né? Então, parece um cara muito maduro, parece um cara que tava esperando essa oportunidade e a oportunidade apareceu. E ele, como o bom goleiro que é, agarrou a oportunidade e parece que ninguém tira dele. Agora, sim, eu repito o que eu falei aqui no pré-jogo. É muito importante pro Flamengo ter um goleiro como o Diego Alves pronto pra atuar. Porque em competições onde tem, a gente sabe, libertadores, muita catimba, né? Muito aquele jogo psicológico, né? Que você precisa de um cara grande que dê aquela grande que eu falo de nome, né? Você precisa ter aquele cara que tem aquela força mental e tudo mais, que impõe um respeito, o Diego Alves vai ser importante. Ele é importante até na própria transição do Hugo. Não é, ah, é um jogador espetacular? É. Pode ser que em algum momento ele fale? Pode. E tem que ter um cara ali com suporte pra, ó, você falhou agora, não tem problema, eu assumo a bronca aqui, entendeu? Vou tocar essa parada até você se recuperar, voltar. Então, um cara como o Diego Alves é muito importante na transição do Hugo. Esse momento é dele. Ele tá fazendo por merecer, ele agarrou a oportunidade. E a cada jogo que passa, ele garante mais a sua vaga no time titular. Vai dar trabalho pro Domi no momento que ele quiser botar o Diego Alves, porque, tipo, a gente precisa dele em forma? Precisa. Mas se ele falhar, aí vai ficar aquele negócio. Ah, se o Neneca tivesse aí, o Neneca pegava. Se o Neneca for pra um jogo grande de libertadores e, de repente, falhar, vai ser aquele negócio. Tem o Diego Alves, tinha que ter colocado o cara que é mais cascudo, entendeu? Então, é uma situação complexa. É uma situação muito complexa. É complexa, até antes de passar pro Nazário também. Eu acho que um goleiro que surgiu da forma como o Neneca tá surgindo, eu lembro do Júlio César. Tipo, em momento de crise agudo, né? E o cara conseguir se destacar e vai lembrar que, lógico, guardar as devidas proporções. Na época do Júlio César, o titulado do Flamengo era o Klemmer, né? Que, lógico, o Diego Alves é muito mais goleiro do que o Klemmer foi na carreira inteira. O Klemmer era um grande goleiro, mas não chega ali aos pés, vamos dizer assim, do Diego Alves, com todo respeito ao Klemmer. E eu, né, não sei se é a comparação. Muita gente pode até discordar. Eu acho que um goleiro que surgiu tão bem da nossa base, nem o César surgiu assim, tá? O César tinha muito cuidado, que ela só botava o César na boa, né? Acho que o momento que o César entrou aqui, mais difícil, talvez foi em 2017, que a gente não tinha goleiro, não podia botar o próprio Diego Alves que chegou, não podia botar não sei o quê. Tirando isso, né, sempre tiveram muito cuidado. O Neneca não foi alçado aos leões e tem aquela foto emblemática, né, do Júlio César, em que ele tá treinando, né, nesse retorno agora do Flamengo que foi pra se aposentar, em que tem três garotos atrás, goleiros da base. Um deles é o Neneca, é uma foto que até viralizou na época nas redes sociais, e isso é muito emblemático, né? E agora, Nazário, quero te ouvir. E aí, como é que a gente faz? Neneca ou Diego Alves? Eu vou ler o chat também, que a galera pode continuar comentando aí. A gente tem dois grandes goleiros. E se a gente olhar pros outros times do Brasil, ninguém tem dois goleiros do nível dos nossos. Concordo em número, gênero e grau com o que a Mari falou, porque é muito importante que o Neneca tenha a sombra do Diego, e o Diego tenha a sombra do Neneca. Porque são dois grandes goleiros, o Neneca explodindo, na mesma idade que o Júlio César, passou de quarto pra primeiro com muito louvor, e eu acho que tem espaço pros dois. Exatamente isso que a Mari tá falando. O jogo de libertadores é um jogo pesado psicologicamente, é um jogo truncado, é um jogo que merece e possibilita do inferno ao céu em segundos. Então, o cara tem que ter uma força mental muito grande, tem que ter muita segurança, tem que ter traquejo, tem que ter sangue frio, porque é jogo catimbado, tem time que é muito manhoso, então você tem que ter segurança. Ele tem segurança. Hoje mostrou que é um goleiro de valor. E o que melhor credencia ele, o que acaba valorizando mais ainda o carimbo de um grande goleiro, é que ele hoje pegou um cara que sabe fazer o gol. O Saimoledo, lá do Atlético Paranaense, que ele tem a cinturinha de ovo igual o Saimoledo. Então, o que acontece? Ele tá gordinho e coisa e tal, mas é o seguinte, o cara sabe jogar bola. Ele pega bem na bola, bateu a falta muito bem, ele tirou com muita precisão, com muita segurança. O pênalti não foi um pênalti colocado, foi uma porrada. Uma porrada e ele saiu bem na bola. E isso faz com que o Flamengo ganhe muito. E o que não pode acontecer, e eu acho que não está acontecendo, é que o Diego fique de beicinho. Até porque ele tem ali um pupilo que ele pode passar toda a sua experiência. A gente tem goleiro pra muitos anos, se não vier um time europeu e passar a mão nele. Porque realmente o cara é um monstro. Ele tem 1,96m, explosão pura, um reflexo apuradíssimo, precisa melhorar um pouquinho só a saída de bola, mas eu acho que ele já está evoluindo nesse quesito. O restante, o cara é um monstro. Então, eu acho que diante do horizonte que nós temos de competição, a gente pode usar muito bem os dois goleiros. Mas que o Neneka está... Esse momento, agora, eu acho que o Domi tem que virar e falar assim, Diego, olha só, vamos pro treino, sua camisa aí, meu parceiro. Porque, de repente, a gente usa um na Copa do Brasil, o outro no brasileiro, e você, de repente, entra no alimentador e vamos ver. Vamos ver como é que está o ombro, vamos ver como é que está aí a explosão, o reflexo e vamos pra dentro. Mas a gente tem goleiro pra muitos anos agora. Tchau, tchau.